Bom dia! Bom dia, bom dia! Hoje, meus amigos, eu gostaria de continuar a estudar o ser humano. Como sabem, tenho aqui contribuído grandemente para o estudo do ser humano. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos debruçar-nos sobre uma das características mais fascinantes do ser humano. Qual é? Vanda, há seres humanos que se comportam de forma esquisita na presença de cerejas. Alto, alto, alto. Comportam-se de forma esquisita na presença de cerejas? Isso é uma característica de quantos seres humanos, Ricardo? Vais. Várias. Eu tenho observado que há, reparem isto, há seres humanos que quando comem cerejas, põem os caroços no sítio de onde têm as outras. Isto é, retiram uma cereja de uma taça, por exemplo. E depois cospem o caroço para essa mesma taça, de onde retiram outra cereja. E assim, socialmente. Eu já vi isso. Eu já pensava que ias suceder. Finalmente, finalmente isto está a ser feito. Como é que as outras? É bem esquisito. É bem esquisito. Porque as pessoas estão a pôr lixo no sítio onde têm coisas que ainda vão comer. E não é na beirinha. É à balda. Lá para dentro. Lá para dentro. Essas pessoas estão, na verdade, a comer do lixo. O caroço é lixo. Oh Ricardo, sem querer aqui ser advogado do diabo, o facto de ser lixo frutícula, neste caso, é atenuante? Ah, bom, olha, foi levantada aqui uma estupidez. Estupidez, vai. Não é. Não é. Lixo é lixo. Portanto, claro que há lixo pior que outro lixo. E nós devemos de fazer aqui uma hierarquização de lixos. Iupi! Sim, sim, que é bastante interessante. Mas não há lixo do qual uma pessoa possa dizer, é pá, este lixo é muito agradável. Ponha comida aqui, para que eu possa comê-lo a partir deste lixo. Aliás, a partir de certa altura, há na taça mais lixo do que cerejas. Vamos supor que há 20 cerejas. A certa altura tens 11 caroços e 9 cerejas na taça. E quando há 19 caroços e uma cereja, depois estás ali autenticamente a vasculhar no lixo à procura de comida. É o que tu estás a fazer. E descobres, no meio de uma boa quantidade de caroços gosmentos, uma cereja também gosmenta, porque esteve a conviver com caroços gosmentos. Pois. Esta característica tem consequências na vida das pessoas? Com certeza que tem, porque uma pessoa que come cerejas assim, depois não pode queixar-se, por exemplo, de cabelos na sopa. Ei, mas que brincadeira é esta? Está um cabelo na minha sopa. Bom, vou então comer cerejas do lixo. Não faz sentido. Oh, Ricardo, às vezes as pessoas fazem isso por preguiça, sei lá, para não sujarem duas taças. Por preguiça. Nós às vezes fazemos coisas porcas. E se uma pessoa não tiver uma taça para os caroços? Como é que se deve, neste caso, comer as cerejas, Ricardo? Oh, Vasco, o meu método é ir acumulando os caroços dentro da boca. Ah. Nas bochechas. Mete para a bochecha. E quando acaba de comer, parece um esquilinho. Parece um esquilo. Mas então? Estiveste, neste caso, a comer cerejas com lixo na boca. Não. Porque o caroço só passa a ser lixo no momento em que sai da boca. Enquanto está na boca é caroço. Sai da boca, é lixo. Tu estudas estas questões a fundo. Faz estudas. Estou a brincar. Não, venho para aqui brincar. Outra característica do ser humano. Há pessoas que se portam de forma esquisita na presença de uvas. Mal. Mas hoje é só características sobre frutas? É um especial frutas. Uma pessoa organiza os conhecimentos científicos por temas. Ainda resmungam. O que é que as pessoas fazem às uvas? Algumas descascam uvas. Então isso é errado? É mariquice. Até porque as uvas não têm casca. Aquilo é pele. E mais, há gente que tira a pele e depois engola as gruinhas. Não faz sentido. Tem de haver um regime de incompatibilidades nisto da ingestão esquisita de frutas. Porque as pessoas têm de perceber de uma vez por todas que não podem ser mariconsas com a pele e machonas com as gruinhas. Espera aí, uma pessoa que engola as gruinhas é machona? Não, no sentido em que se está borrifando. Não tem paciência para separar. Vai, vai. Tudo para dentro do bandolho. Espera aí, espera aí. As gruinhas não são lixo? Oh, meu Deus. Se estiverem na boca, não são lixo. Metes a uva na boca e engoles tudo. Não estás a engolir lixo. Se comes a uva, cospes as gruinhas e colocas na beirinha do prato. No fim, se fores comer as gruinhas, estás a comer lixo. Isto são subtilezas destas que é importante perceber. E é esse, no fundo, o trabalho que eu faço. É um trabalho de uma vida. Pois. E mais, há pessoas que se portam de forma esquisita na presença de mangas. Porquê? Porque roem o caroço em público. E a manga tem fiapos. E o fiapo, aquele fiapo, mete-se no meio dos dentes. E dá a sensação de que, olhas para a pessoa e parece que ela esteve a fazer a sua higiene oral, mas em vez de fio dental usou um fardo de feno. Um fardo de feno. E ficam o resto do dia com feno, feno na gengiva. Feno, feno, feno na gengiva. Feno, feno na gengiva. Feno. Ricardo, tu estás a enlouquecer, não estás? Talvez, é possível. Michórdia de temáticas. É mesmo uma michória de temáticas. Oh, não há dúvida nenhuma. É uma oferta Continente, especial dia dos namorados na Continente Magazine de Fevereiro. Olha, sabes onde é que se adquirem boas cerejas, uvas e mangas? Onde é? Justamente no Continente. Não, não há dúvida, láza. Não há dúvida mesmo. Não há dúvida. É bem-feir. www.rec sabotar.ino.org